E a verdade é que não importa Quão bem eu fare ou escreva Nenhum texto será suficiente Para expressar exatamente aquilo Que eu sinto por você e tudo o que você Representa para mim Tá, gente? Vamos só preparar, não? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hoje eu vos declaro marido e mulher Pode fechar a moiva Aplausos 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 Obrigado.